Durante muito tempo o PT balizou, usou como régua para as suas composições, para os seus acertos políticos, o impeachment da ex-presidente Dilma. Quem participou daquele processo, que o PT considera que foi um golpe, era mal visto pelo partido. Agora o presidente Lula está ampliando uma negociação, está incluindo até o Aloysio Nunes, que foi o vice do Aécio Neves, que na visão do PT, já externada por diferentes lideranças, inclusive pela senhora, ele não reconheceu o processo democrático. Na hora que perdeu a eleição, foi ao TSE, questionou o resultado e ali nasceu uma rusga, que era muito considerada nas negociações do PT. A senhora já disse aqui, na entrevista, que depois disso sobreveio o governo Bolsonaro, que impôs riscos à democracia e que isso mudou um pouco os parâmetros. Eu queria entender em que medida esses parâmetros foram alterados e qual é, na sua visão, durante muito tempo o PSDB foi fustigado pelo PT porque escondia o ex-presidente Fernando Henrique. Inclusive na campanha em que o Alckmin foi o adversário do Lula, esse era um dos motes. O PT questionava o Alckmin porque não assumia as privatizações do Fernando Henrique Cardoso. Hoje dá a impressão de que o PT esconde a ex-presidente Dilma. Então, eu queria saber qual é a baliza que o PT utiliza hoje para essas negociações, que incluem até o vice do Aécio, e qual é o papel que a senhora imagina que a Dilma terá na campanha? Olha, em primeiro lugar, nós não tiramos a responsabilidade do PSDB com tudo o que está acontecendo no Brasil, inclusive em relação ao golpe contra a Dilma. Sim, foi o artífice e achou que ia ser o beneficiário daquele golpe. E deu errado, né, Josias? O que aconteceu é que não foi o PSDB. O PSDB sofreu um processo quase que de desconstrução e acabou caindo a presidência da República na mão de um homem que é da extrema-direita, totalmente descontrolado, sem capacidade para governar o Brasil. E hoje a gente está vivendo essa tristeza que estamos vivendo. Então, eu também acho que muitas lideranças aí do PSDB se conscientizaram disso e veem a necessidade, por isso estão conversando também conosco, de a gente reconstruir essa base da democracia. E podemos fazer isso nesse momento e podemos lá na frente, está divergindo a questão programática? Isso não há problema. E tenho certeza que nesse processo de discussão vamos divergir de muitos pontos. Mas eu acho que nesse momento, reconstruir a capacidade do Brasil de estabelecer de novo a política como um instrumento importante da democracia e garantir esse processo democrático, formal, pelo menos que temos, desde a Constituição Federal, é importante. Eu acho que isso passa pelas lideranças do PSDB e também do entendimento nosso. Não dá para deixar a coisa piorar. Eu acho que a gente tem que fazer um esforço. E não é verdade que a gente esteja respondendo a presidenta Dilma de maneira nenhuma. A Dilma é uma liderança que a gente tem muito respeito, participa das nossas conversas, das nossas reuniões. Ontem esteve junto comigo, com o presidente Lula, com um grupo de pessoas, fazendo análise da política, dos cenários. Tem tido uma atuação importante aí no plano internacional. Está indo agora para a Honduras nos representar na posse da presidenta de Honduras. Tem feito várias palestras, vários debates. E é uma pessoa que, com certeza, terá uma participação importante nesse processo.